Agora gente, aqui coloquei 250 ml de água, vou colocar mais um sachezinho de gelatina de limão. Vou deixar dissolver aqui tudo muito bem, tá bom? Enquanto isso, vou deixar dar um pouquinho de uma esfriada daquela outra gelatina que a gente acabou de fazer. E ó, já endureceu, tá? Vou cortar aqui, ó, em quadradinhos. Você pode cortar assim do tamanho que você preferir, tá bom? Bora fazer hoje mesmo esta sobremesa aqui. Então, gente, aqui eu vou usar esta minha forma aqui, tá bom? Eu untei um pouquinho de óleo pra poder passar a gelatina de cá. Prontinho, ó. Agora, gente, eu vou pegar, vou deixar dentro da geladeira, né? Até agora a gente bater o creme, tá bom? Eu tenho que deixar um pouquinho mornar lá aquela outra gelatina, né? Pra gente poder bater e colocar nesta daqui, tá bom? E eu já volto... Então, vamos lá, gente. Ó, já deu uma esfriadinha, tá? Não põe muito quente, não. Aqui na gelatina, ó, de limão. Vou colocar aqui um sachê, gente, de gelatina sem sabor já dissolvida como uma da embalagem, tá? E aqui também, dois cremes de leite, duas caixinhas de creme de leite. Ó. Ó. Duas, tá bom? Prontinho, ó. Bati tudo muito bem, agora é só passar pra cá. Uma sobremesa super rápida e bem econômica, gente. E fica muito bom. Olha só, agora eu vou deixar na geladeira por três a quatro horinhas, né? Até endurecer aqui. E eu venho desenformando com vocês, experimentando essa delícia, tá bom? Meus amores, se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu like, compartilha e manda aí os comentários aí pra mim, tá? Que eu vou estar respondendo. Então, já já eu volto. Bom, meus amores, olha, eu voltei aqui com vocês, já, ó, tá? Firminha. Agora, você pode aí ver, ó, do lado, desenformando, tá? Vou passar a faca bem devagarzinho aqui, ó, pra desenformar. Prontinho, ó. Tá vendo? Agora é só virar no prato, tá bom? Prontinho, gente. Foi facinho, ó, de desenformar. Olha só, meus amores, que linda que fica. Fica super cremosíssima, linda, maravilhosa, né, gente? Bora fazer, leva aí pra aquele almoço, jantar, né? Com a sua amiga, na casa da sua mãe, sua sogra. Olha só, tenho certeza que todos vão amar, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado, gente. É novo aqui no canal, se inscreva. Não esqueça, ó, de ativar o sininho pra tá recebendo mais vídeo aqui. E tá chegando essa receitinha em mais pessoas. Eu espero que vocês tenham gostado da sobremesa de hoje. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Agora, fica aí comigo, eu cortando aqui e finalizando pra vocês. Até mais. Tchau! 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 Tchau!